RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre o ciclo reprodutivo feminino. O ciclo reprodutivo feminino se refere à maturação dos ovos dentro dos ovários. Inicialmente, os ovários criam esses óvulos durante a gestação. Em outras palavras, quando uma menina está dentro do ventre de sua mãe, todo suprimento de óvulos da menina é criado e permanece em estado inativo. Esse processo de criação dos óvulos é chamado de eogênese. Quando a menina cresce e atinge a puberdade, o seu ciclo reprodutivo começa. E o óvulo que se encontra nos ovários amadurece e se torna ativo a cada um mês. Isso permite que ele seja fertilizado pelo esperma. Diga-se de passagem, uma outra palavra para óvulo é o ócito. Depois que o óvulo amadurece, ele é empurrado para fora do ovário em um processo chamado ovulação. A outra função principal dos ovários é secretar os hormônios sexuais femininos, o estrogênio, a progesterona e um chamado inibina. A gente vai conversar um pouco mais sobre as suas funções mais tarde. A gente vai, inicialmente, aqui conversar sobre como os óvulos são feitos no ovário. Assim, no início do desenvolvimento uterino, células germinativas precursoras, que são chamadas de oogonia, são células homólogas à espermatogonia nos machos. Mas, enfim, a oogonia passa por uma tonelada de divisões mitóticas, isso para fazer mais e mais de si mesma. Então, ali, por volta do sétimo mês do desenvolvimento, essas divisões param. E tudo o que foi produzido, que é algo em torno de 2 a 4 milhões, será o que a fêmea terá para o resto da vida. Isso acaba sendo algo de 1 a 2 milhões por ovário. Então, quando ela está ainda em desenvolvimento fetal, todas essas oogonia que foram produzidas se desenvolvem para o próximo estágio, que é um oócito primário. Ah, lembre-se que os dois ós se referem a óvulo e o cito ou cite se refere à célula. Então, isso aqui significa célula óvulo ou célula ovo, caso você esteja se perguntando. Bem, é bom falar aqui também que, em um nível cromossômico, essas oogonias são células germinativas, são 2N. Isso significa que elas têm duas cópias de cada cromossomo, e os oócitos primários também, eles também são 2N. Então, os oócitos primários começam com uma meiose, e a meiose é o que as nossas células fazem para reduzir o número de cópias cromossômicas, ou seja, o número de DNA que nós temos aqui. Ah, um detalhe, eles começam o processo de meiose 1, mas não terminam. Eles meio que se aproximam ali da metade e aí param, e aí eles ficam como essas grandes células, que ainda são ovócitos primários, inclusive estão em uma prisão meiótica. Aí, quando a mulher está em desenvolvimento no útero de sua mãe, quando ela nasce, seus oócitos primários estão em prisão meiótica. Aí, a pergunta é, eles ficam assim? Bem, a resposta é, alguns sim e outros não. Bem, eu vou ampliar aqui o sistema reprodutor para tentar explicar isso melhor. Se eu der um close aqui nas partes principais do sistema reprodutor feminino, e eu cortei aqui partes do útero e os tubos uterinos e os ovários para que você possa ver o interior e o lado de fora dessas estruturas, esse aqui é o ovário, o nosso órgão-chave. Aí, como eu falei, a pergunta é, os oócitos primários que estão na prisão meiótica ficam desse jeito? Bem, a resposta é que os que são do tipo destinado a ser ovulado, para depois ser empurrado para fora do ovário bem aqui e depois ser apanhado pelas fímbrias e depois viajar ao longo do tubo uterino, são todas as que já passaram pela prisão meiótica. O problema é que a maioria morre enquanto ainda estão presos nessa fase, nessa fase de parada meiótica como o ócito primário. Bem, como eu falei aqui, aqueles que passam por isso seguem em frente para se desenvolverem oócitos secundários, que são capazes de se fundir com o esperma. Mas quando exatamente isso acontece? Bem, isso começa na puberdade. Eles ficam nessa fase, como oócitos ou ovócitos primários aqui em cima, em prisão meiótica por cerca de 12 a 13 anos, mais ou menos, e só então eles começam a avançar com o desenvolvimento, terminando aquela primeira parte da meiose. E aí eles se dividem em dois oócitos secundários. Uma coisa que eu não falei aqui com você é que normalmente os oócitos também são chamados de ovócitos, ok? E um detalhe também é que, na verdade, tudo isso aqui não é exatamente verdade, mesmo que seja o que esperamos. O que realmente acontece é que um ovócito primário tenta se dividir em dois ovócitos secundários, mas isso não é o que realmente acontece. O que acontece é que uma das células filhas em desenvolvimento se desenvolve maravilhosamente em um oócito secundário normal a partir do oócito primário. Mas quando eles completam a primeira parte da meiose, algo realmente interessante acontece. Uma das células recebe basicamente todo o citoplasma, então o número de cópias do cromossomo é dividido em metade. Mas basicamente todo o citoplasma é mantido em uma célula, então esse carinha aqui que não recebeu muito citoplasma ainda tem um complemento total de cromossomos, mas aí acaba sendo bem pequeno e não muito funcional. Então isso aqui meio que murcha e acaba morrendo, e é chamado de um corpo polar. Aí você acaba com esse oócito secundário aqui realmente grande, e é isso que acaba sendo ovulado. Bem, você deve estar pensando o seguinte agora, a meiose é feita em dois passos, certo? Quando o segundo passo acontece, então? É uma boa pergunta. Bem, novamente a ovulação acontece mais ou menos aqui, com o ovócito secundário saindo. E esse tipo de ovócito secundário apenas sai nos tubos uterinos, e o esperma vem junto e fertiliza o óvulo. Bem, vamos ver isso aqui embaixo. Aqui você tem o tubo uterino, e aqui nós temos o óvulo. Agora isso é um ovócito secundário, aí o esperma vem junto, e assim o espermatozoide fertiliza o óvulo e se funde com ele. Bem, vamos dar apenas uma olhadinha no que está acontecendo ali. Então, você tem aqui o ovócito secundário bem grande, aí a gente também tem todo o esperma aqui. Digamos que o núcleo do esperma está bem aqui, está dentro do óvulo já. Esse é o núcleo do espermatozoide, e aqui o núcleo do ovócito secundário. Bem, isso é quando acontece a meiose 2, a segunda parte da meiose. Aí, como esse núcleo de espermatozoide está viajando em direção ao núcleo do óvulo, para criar um núcleo articular, a meiose 2 ocorre. E o ovócito reduz o número de cópias do cromossomo criando um outro corpo polar, um segundo corpo polar através da divisão da célula. Aí, o ovócito corta o número de cópias do cromossomo ao meio novamente. Então, aí a gente vai ter um pouquinho de DNA aqui. Isso é apenas uma cópia extra do DNA que o óvulo já tem. Ele divide a célula na forma de outro corpo polar, que realmente não tem muito citoplasma, assim como o primeiro. E aí, novamente, deixa o seu citoplasma rico em nutrientes para trás, para o espermatozoide e o óvulo. E, a propósito, o óvulo mudou o seu nome agora, de um ovócito secundário a um óvulo. Mas não será um óvulo por muito tempo, uma vez que o núcleo do esperma se funde com o núcleo do óvulo. E aí, vai se tornar algo que chamamos de zigoto. É legal eu falar uma coisa com você aqui, que se o óvulo não for fertilizado por um esperma, ele não vai completar a segunda etapa da divisão meiótica. E aí, ele é descarregado do corpo na menstruação como um ovócito secundário, e não como um óvulo. Porque o nome óvulo está reservado apenas para depois que o ovócito é fertilizado. Enfim, isso aqui foi uma conversa com você apenas sobre os conceitos básicos por trás do desenvolvimento de um óvulo. Eu espero que você tenha compreendido esses conceitos, e quero deixar aqui para você um grande abraço, e até a próxima!